Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal do Silvério. Meu nome é João e hoje, galera, vamos voltar a falar sobre Copa do Mundo aqui nesse canal. Um assunto aí que eu trouxe em vários vídeos e como falta um pouquinho mais de um mês aí pra Copa, nada mais justo a gente lembrar aí os craques que vão jogar a sua última Copa. Que, claro, que pode acontecer de a gente falar um aqui e ele jogar a próxima Copa, mas muito provavelmente esses jogadores não jogarão mais Copa do Mundo depois dessa de 2022 do Catar. E são muitos craques, galera. Fazer umas duas, três seleções aí de craques que eu escolhi aqui alguns, mas tem muitos outros. Então, se eu deixar passar batida alguma aí, você comenta aí embaixo se você lembrar, porque tem muita gente que vai sair aí do futebol e na próxima Copa virão muitos novos jogadores aí da nova geração aí, né, de jogadores. Então, começando, galera, pelos goleiros, que eu lembrei o Neuer da Alemanha, vai ser a última Copa dele, ele já tá ficando mais velho aí, tem o Der Stenger, tem outros goleiros vindo aí bons na Alemanha, ele não, eu acho que não fica pra próxima Copa. E é engraçado, galera, que na última Copa ele não jogou o que sabe, né, ele tava numa fase bem ruim perto do que o Neuer joga, né, e nessa ele tá voando de volta, cara, o Neuer voltou, olha, surpreendeu bastante aí. Outro goleiro que é muito subestimado aí pela galera é o Navas. Navas, cara, catou muito no Real Madrid, no PSG, e vai ser a última Copa dele pela Costa Rica ali, porque ele já tá bem velho, então o ídolo ali, costarriquense, vai se despedir e jogar a sua última Copa. Outro goleiro aí que eu não tinha reparado, mas é o Lohris. O Lohris eu acho que não pega outra Copa pela França ali, dificilmente. Já passou dos trinta e poucos aí, eu acho que vai vir uma nova geração aí na França de goleiro pra catar essa posição. Agora, galera, os laterais direitos, que eu dei uma olhada aí e vi, tem o Aspilicueta, que também já tá lá os trinta e quatro anos, por aí, não vai mais jogar a Copa. O Danilo do Brasil, ele tem trinta e um, por aí, trinta e dois, mas ele já não era muito pra ir nessa, né, ele tá indo porque não tem muitas opções. Não que ele seja ruim, galera, mas... Ah, sabe como é, né, deixa já perto das outras posições ali, ele é a mais fraca nossa, digamos assim, né. O lateral direito tá bem desfalcado, então, se ele continuar nessa pegada, talvez ele vá, mas eu acho que não vai mais, não, pra nenhuma outra Copa. Tem o Tripper também e o Walker. O Walker eu acho que também não vai pra outra Copa, já passou dos trinta e poucos anos aí, vai tá muito velho, ele vai tá com os trinta e seis, trinta e sete, dificilmente vai pra uma Copa do Mundo, em seleção grande, assim, não sobra muita vaga, não. Na zaga, galera, o Thiago Silva, né, que tá trinta e oito anos já, é impressionante, e nessa, né, zagueirão aí, geralmente tem, né, casos aí que vão mais velhos. O Vertong também já tá perto da aposentadoria, também não vai pra próxima Copa. O Vida, da Croácia, que foi em bastante Copas aí, marcou bastante ano de 2018, né, jogou muita bola, é a sua última Copa pela Croácia. E o Pepe, galera, eu acho que foi o jogador mais velho aí dessa Copa, trinta e nove anos, e, cara, eu acho que é a última Copa, né, não tem como seguir mais não, já tá bem no limite ali, e ele joga bem ainda. Lateral esquerdo, que eu encontrei aqui, o Jordi Alba, da Espanha, já passou dos trinta e poucos ali, também não, já tá deixando a desejar o futebol. E o Blind, o Blind também já tá mais, mais experiente ali, e eu acho que é a última Copa. Meio campo, galera, do Brasil, eu acho que o Casemiro não pega a outra Copa, ah, mas o Casemiro tem 31, dá pra ir com 35. Mas, cara, vem uma geração forte aí do Brasil, e dificilmente meio campo e atacante brasileiro vai acima dos trinta e poucos anos aí. Pode ver, galera, a galera roda bastante ali, porque o Brasil revela muitos os craques, então, dificilmente o Casemiro vai pegar a próxima Copa, e ele tá caindo bem o futebol dele, então, eu acho que essa é a última. O Modric tá com 37, 38 anos, não joga a próxima Copa, né, eu acho que não vai nem tá jogando mais. Joga muita bola ainda, mas tá caindo, pelo menos, um pouco o futebol. O De Bruyne, galera, ele, ele ainda não é tão velho, talvez ele vá pra próxima Copa pela Bélgica, mas vai tá, talvez ele não queira mais jogar pela Seleção, às vezes o cara pega e se aposenta na Seleção, né, eu acho que não vai pra próxima Copa, não. O Müller, da Alemanha, com certeza, é a última Copa dele, graças a Deus, né, o cara parar de fazer gol aí, senão daqui a pouco vai passar o Ronaldo e o Close. E o Busquets aí, da Espanha, com certeza, é a última Copa dele, que já caiu bastante, o futebol já é impressionante, até ele ir nessa Copa, porque a Espanha não revelou muito os jogadores na posição dele ali, então ele deu um pouco de sorte, a experiência conta bastante, né, e ele ainda tem um passe de qualidade, ele faz uma gestão ali no meio que, que é foda, o cara joga bola, sabe jogar muito bem ainda, mas, tá decaindo. E no ataque, galera, que eu vi aqui, cara, dá dó, galera, porque são muitos craques, muitos craques, sério, nossa, vai fazer falta aí no futebol, mas, com certeza, vai ser bem substituído aí, por essa geração que tá vindo, mas, cara, por ser a minha geração aí, que eu, que eu cresci vendo aí, vai fazer falta, cara. Cristiano Ronaldo, última Copa, Messi, já falou que é sua última Copa, o Bale, o Bale não faz muita falta, mas, é, primeira, eu acho, o Copa que tá indo, e última já, o Benzimar, joga muita bola, já vai tá bem velho, na próxima, tá muito difícil ir, o Giroud, da França também, a França vai perder bastante centroavante, o Cavani, o Soares, cara, esse Uruguai vai sofrer, que, cara, vai ter o que ali, a Rascaeta, que não é, nada, perto de Soares e Cavani, tá perdendo ali, Forlan perdeu já, né, tipo, então, o Uruguai tinha uma geração muito boa aí, de atacantes e meio-campos, e agora eles têm ainda, alguns jogadores que são craques assim, né, mas, perto de Soares e Cavani, eles não têm nada perto disso, perto de Soares, então, pra mim, o Soares é melhor Cavani, até, vou perguntar pra vocês aí, quem que vocês preferem, Cavani ou Soares? Eu acho o Soares mais completo, mas o Cavani também é muito sinistro, e, e o Uruguai vai sofrer depois, pra, pra se classificar pra Copa, e sem esses dois, o que o Soares já carregou nas costas da seleção, o Cavani, então, não vai ser fácil ir pra seleção uruguaia, o Lewandowski também carrega a Polônia nas costas, não vai mais pra próxima Copa, só se a Polônia não tiver ninguém e quiser ficar chamando o cara, mas acho que nem ele vai querer ir mais, tá muito velho, e galera, uma pergunta aí, o último jogador que eu listei aqui, bem polêmico, o Neymar, será que vai pra próxima Copa? Eu acho que não vai, eu acho que, se o Brasil ganhar essa, com certeza ele não vai pra próxima, agora, se não ganhar, talvez, se ele estiver jogando bem ainda e tal, daqui quatro anos, ele estiver indo pra seleção e tal, às vezes passando o Pelé em gols lá e tudo mais, mas cara, eu acho que na próxima, é difícil pro menino Ney, porque o Brasil tá revelando muito jogador, Vinícius Júnior vai estar voando, provavelmente, vai estar num auge ali, a Idade, Rodrigo, Antony, o que tem por vir ainda também, Vitor Roque, nossa, cara, eu falei Vitor Roque, que eu sou atleticano, né, mas tipo, Vitor Roque é mais centroavante ali, mas, eu tô falando tudo do ataque ali, o Brasil revela muito jogador, o Hendrik, então, cara, do Palmeiras, lá, vai vir muito jogador bom, e, eu acho que o Neymar não vai ter espaço, cara, no máximo no banco ali, eu acho, porque ele, o Neymar já não tá com muito tesão de jogar hoje, pensa que quatro anos, ele não vai se perder a Copa dessa, a gente vai ganhar, eu acho, mas, e se ganhar, é certeza daí, que não vai pra próxima Copa, mas enfim, galera, comenta aí embaixo o que você achou, aí, da minha lista de jogadores, se você concorda, aí, se você lembra de algum outro jogador, que também não vai pra próxima Copa, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o like aí, pra fortalecer, se inscreve no canal, se você ainda não for inscrito, e tamo junto, galera, até o próximo vídeo, aquele abraço.